Que estava sendo monitorada através de tornozeleira eletrônica, ela foi presa suspeita de assaltar uma loja aqui no centro da cidade, as lojas americanas. E a nossa equipe flagrou mais uma vez, da mesma forma que aconteceu ontem pela manhã, onde uma outra mulher que estava sendo monitorada através também de tornozeleira eletrônica foi presa, suspeita de tráfico de drogas, de portar drogas. E esta mulher, que já estava cumprindo esta pena, esta medida, também por tráfico de drogas, ela foi presa, suspeita de ter assaltado as lojas americanas e nós conseguimos flagrar esse momento, o momento da prisão desta mulher e você vai saber já já os detalhes. Mas olha, quem está em casa, gostaria de participar conosco, enviar um vídeo, uma foto, hoje é o aniversário da minha esposa, que beleza, da sua esposa? É? Ou do seu esposo? Do seu filho? De uma pessoa que você gosta? Do seu namorado? Da sua namorada? Então, vamos fazer o seguinte, mande a foto para a gente, aqui ó, para o nosso WhatsApp, 99120024, mande agora para 99120024 e nós iremos fazer uma homenagem bacana para essa pessoa que você é apaixonada, para essa pessoa que você ama, a sua mamãe. Já pensou? Então, é só enviar para o nosso WhatsApp ou se preferir também, pode acionar através do nosso Facebook. Então, aqui as nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook, estamos ao vivo agora, através das nossas redes sociais e é só acompanhar, seguir, curtir também no Instagram. Então, acompanhe as nossas redes sociais. Vamos falar agora sobre a mega operação de encadeada nas primeiras horas de hoje, aqui na cidade de Arapiraca. Olha, mais de 10 viaturas do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, estão ocupando as principais ruas do Conjunto Residencial Frei Damião, localizado no bairro Canafístola, assim como também na comunidade de Racho Seco, situada na zona rural da cidade de Arapiraca. A operação policial também conta com o helicóptero da Polícia Militar de Alagoas, que sobrevoa a região, dando apoio à ação dos policiais. Como você vê aí, várias viaturas, ainda não há informações oficiais sobre o objetivo dessa ação. Entretanto, a região, ela é conhecida pelo alto índice de homicídios e crimes relacionados ao tráfico de drogas. Tela cheia, José! Então, como você vê aí no vídeo, feito por internautas que flagraram o momento da chegada das viaturas do BOPE nesta região. Então, uma região muito perigosa, pelo menos uma região com incidência muito grande de violência, principalmente de crimes, de tráfico de drogas, homicídios também. Então, a polícia trabalhando logo cedo, a população foi surpreendida e é bom. A população agradece, isso mostra que a polícia está trabalhando, está nas ruas, combatendo a criminalidade. Mais de dez viaturas do BOPE, portanto, e nós não temos ainda o balanço oficial. Mas, se até o final do nosso programa algum relatório, algum balanço for apresentado sobre esta operação, nós iremos trazer para você ainda hoje. Ou, caso contrário, só amanhã no nosso programa Cidade em Foco. Então, parabenizar o trabalho do terceiro BPM e também o grupamento aéreo que é importantíssimo no combate à violência. O helicóptero, ele sobrevoando, ele tem realmente uma visão panorâmica, tem uma visão privilegiada, que dá todo esse suporte para quem está com as viaturas terrestres. Então, realmente, há uma integração muito bacana das polícias também civil e militar do Estado de Alagoas, combatendo a criminalidade aqui no Estado. Vamos falar agora sobre uma mulher, preste bem atenção, uma mulher, ela foi presa na manhã de hoje após furtar objetos das lojas americanas no centro da cidade de Arapiraca. E o seguinte, olha, ela já estava, esta mulher, ela já estava respondendo, ela já estava cumprindo uma medida. Ela estava sendo monitorada, a suspeita, estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Ela que, ela que, segundo informações, ela já responde por tráfico de drogas. Informação de quadrilha. Ela mesma que falou. Ela mesma que falou para a nossa reportagem. E confessou o crime. Ela confessou o crime que realmente está respondendo e que praticou esse crime hoje pela manhã no centro da cidade de Arapiraca. E olha, as lentes da TV Ops, do nosso programa Cidade em Foco, as lentes do José, né José? Flagraram tudo. O momento da prisão. Desta mulher, você vai acompanhar a partir de agora aqui no Cidade em Foco. Um furto a uma loja do centro da cidade de Arapiraca resultou na prisão da pessoa responsável que veio parar aqui na central de polícia. E atenção para o nome da infratora, Maria Tamires da Silva, 22 anos de idade, que já tem passagem por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Inclusive, está sendo monitorada com a tornozeleira eletrônica. Moral da história, entrou na loja e fez o cata aqui, olha. Tem gel, tem óleo, tem shampoo, tem sabonete para acne e espinhas e mais um sabonete. Passou a mão dos produtos e deu no pé. Só que o detalhe é que esse produto aqui tem essa etiqueta aqui presa ao produto, que é justamente um dispositivo de segurança. Quando passa na frente da loja, faz barulho, faz zoada. E a moçada dá segurança interna da loja de departamentos no centro de Arapiraca. E você já deve imaginar que fica na rua 15, uma loja bastante movimentada, que vende tudo um pouco. O resultado é que a Maria Tamires veio parar na central de polícia e agora será mais uma vez feito o procedimento, autuada em flagrante por furto, digamos, de porte leve. Foram pertences poucos, mas por ela ser já fechada na polícia e monitorada por tornozeleira eletrônica, em outras palavras, ela está sob condicional ou prisão domiciliar, como você queira. Se funcionasse no Brasil, tudo isso era bom, mas não funciona. Aí o resultado é que ela, mais uma vez, certamente irá voltar para o presídio. Mas não se preocupem que o advogado já está aqui tentando evitar esse tipo de situação. Mas é claro, a polícia foi acionada e quem realizou a condução da Tamires aqui para a central de polícia foi uma equipe da Força-Tarefa, que é comandada pelo Tenente Jailson, que logicamente realizaram o trabalho dentro daquilo que exige a lei. Prisão em flagrante sendo apresentada aqui no 52DP, que é comandado pelo delegado Fernando Lustosa, que responde pela área central da cidade de Arapiraca. O chefe Sidney já está tomando todas as providências e, como eu já disse, a Maria Tamires vai contar a história para um juiz na audiência de custódia ainda esta semana e, quem sabe, ela vai se manter presa a partir de agora ou, mais uma vez, volta para as ruas para continuar com a vida fácil de que ela gosta e que tem essa prática pelo seu currículo, por aquilo que demonstra o monitoramento da tornezoleira eletrônica e pelos furtos que aconteceram na manhã de hoje em uma loja de departamento no centro aqui da cidade de Arapiraca, capital do Agreste, de Alagoas. Com imagens de José da Silva, aqui da central de polícia de Arapiraca, reportagem Walter Gomes. Ok, meu amigo. Portanto, essa mulher tentou assaltar as lojas americanas e lá tem um detector de metal, tem toda a segurança, tem todo o suporte eletrônico ali que dificulta e identifica em tempo real caso alguém venha querer subtrair, sair daquela loja ainda com aquele dispositivo, né? Então, não deu certo, não deu certo. Tentou assaltar esta loja e agora está presa. Já cumpria uma medida, estava sendo monitorada através de tornozeleira eletrônica e agora vai ficar um bom tempo na cadeia. Não sabemos, será que ela volta, José, o mais rápido possível? Será que ela já está em casa agora? Ah, vai pesar, né? Segundo informações lá, vai pesar, só que antes mesmo de chegar lá na central de polícia o advogado já estava lá de prontidão. E olha, vamos falar agora sobre momentos de terror que uma mulher passou lá na cidade de Delmiro Gouveia. Cidade Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, onde na tarde de ontem, aqui, José, na tarde de ontem, esta mulher estava em uma loja na Rua 13 de Maio, que fica próximo à Equatorial Energia, praticamente no centro da cidade de Delmiro Gouveia. Já no final da tarde, ela estava sozinha. Quando, de repente, um homem se aproximou, percebeu que ela estava sozinha nesta loja, adentrou e começou a disfarçar, e ia disfarçando para realmente confirmar se ela estava sozinha naquela loja, para que ele pudesse realizar o assalto. Foi, portanto, que ele identificou. De fato, ela estava lá sozinha. E ele percebeu e entendeu. Opa, aqui será uma presa fácil. O que foi que ele fez? Ele anunciou o assalto, amarrou esta mulher. Imagina só os momentos de pânico e de medo que esta mulher não passou na tarde de ontem, em seu estabelecimento comercial. Então, ele anunciou o assalto, amarrou-a e ainda pegou uma venda e cobriu os olhos da mulher. E não parou por aí, não. Ele ainda obrigou esta mulher a tirar a roupa. Ficou totalmente nua, despida. Ela imaginou que seria abusada, estuprada. Mas, graças a Deus, graças a Deus, segundo informações, ela não foi tocada. Mas, imagina o que passou na mente desta mulher. Que nem imaginava que dentro da sua loja, do ambiente de trabalho, do seu ganha-pão, pudesse passar por uma situação como essa, em pleno centro da cidade de Delmiro Gouveia, na rua 13 de maio. O homem conseguiu fugir, o suspeito do estabelecimento. Segundo informações, ele subtraiu um computador, dinheiro, uma certa quantidade que não foi ainda identificada e revelada pela própria funcionária ou proprietária da loja, já que ela ficou em estado extremo de choque e não poderia ficar diferente. E além de, claro, dos pertences, do dinheiro, do computador, também o homem subtraiu alguns objetos. A polícia já está no encalço. Acredito que, como é uma área central, muitas lojas devem ter o sistema de monitoramento. As câmeras poderão ajudar. A polícia já vem investigando e apurando, né, em outros estabelecimentos, caso, caso, as imagens que foram capturadas no momento do assalto, já que ela não conseguiu, ela não lembra do rosto desse criminoso. Mas acredito que a polícia, com as imagens de segurança, das câmeras de segurança, ela pode identificar quem é esse covarde, esse criminoso, este bandido que fez isto com esta mulher. E olha, eu tenho um recado muito bacana para você agora. Você que tem seu negócio, a sua empresa, preste bem atenção. Se o seu produto, a sua marca, a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, calma, eu tenho uma conexão muito legal, muito bacana para você. Anuncie com a gente, anuncie com a TV Ops, canal 10, líder de audiência em toda a região Agreste. Entra em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 829-9996-9595 e deixe o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa. Não é despesa. É investimento. Legal! José, quero saber de você o seguinte. Hoje, a polícia conseguiu recuperar mais uma moto, não foi isso? Uma moto e um chassi de uma outra motocicleta que provavelmente foi roubada. Não é isso? Muito bem. Como é que é? Então, queixa de roubo nas duas. Todos os dias, motos são roubadas aqui na cidade de Arapiraca. E quando uma moto é recuperada, a gente tem que dar os parabéns para a polícia. Porque é muito difícil. É muito difícil. É cidade grande. Arapiraca hoje é a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Nós temos muitas artérias nos quatro cantos da cidade. Se meliante assaltar alguém aqui de Arapiraca, ele tem várias alternativas para poder sair da cidade. Além, é claro, das estradas vicinais, da zona rural da cidade, que é muito grande, através das rodovias. porque nós temos a L110, a L115, a 220. Nós temos também, enfim, e sem falar que estamos a poucos quilômetros da BR-101 e também da BR-423, enfim. São várias rodovias e aqui Arapiraca realmente é um trabalho muito, muito difícil da segurança pública diante da localização da cidade de Arapiraca. Então, repito, sempre quando a polícia consegue recuperar uma motocicleta, a gente tem que dar os parabéns e também parabenizar a população que participa também denunciando. É importante a sua participação denunciando através do 181. Vamos mandar abraço para quem está em casa agora? Vamos lá. Agora já são 12 horas e 51 minutos na cidade de Arapiraca, 12h52 agora, né? Abraçando você que nos acompanha em qualquer ponto aqui de Arapiraca, Estado de Alagoas, do Brasil e do mundo acompanhando através das nossas redes sociais. Um abraço para o Tiago, Luana, manda um alô para a minha família lá em Curralinho, São Sebastião. Aquele abraço para todos em Curralinho, São Sebastião. Muito obrigado pela audiência. Quem mais aqui? A Itamara Vieira, quem mais? A Salete. Boa tarde, Nick. Boa tarde, Salete Maria. Obrigado pela audiência. A Eliana Farias. Oi, sou de Giraldo Pociano. Meu amigo Marcos Fabrício, um forte abraço. O Fabrício que está na expectativa do bebê nascer, né? Que o seu bebê venha com muita saúde. Tenho certeza absoluta que vai vir com muita saúde e será um menino assim como você, né? Se espelhando no Fabrício e na Juliana, esse casal que é gente boa demais, pode ter certeza. Vai ser um homem de bem, né? Então, que venha com muita saúde. grande abraço para o meu amigo Marcos Fabrício. A Eliana Farias, Marcos Fabrício, que é filho do ex-deputado estadual Lemurias Leão, que é um grande construtor aqui na cidade de Arapiraca. Ah, é aniversário de casamento. Muito bem. Parabenizar. Ah, rapaz, é o casamento, né? É o casamento do Fabrício. Alô, Fabrício. Alô, Juliana. Olha, que Deus abençoe vocês sempre. Inclusive, nós fizemos, ele e a Juliana, o curso de noivos, fizemos no mesmo dia. E casamos também no mesmo dia no civil, na verdade, né? Na verdade, eu casei dia 14. Hoje faz mais um ano no civil, mas eu considero o mesmo no religioso. Aí sim. E eu irei completar daqui a sete dias. Mas o Fabrício é hoje, né? Então, parabenizar o grande Marcos Fabrício pelo aniversário de casamento, de matrimônio. Vamos lá, José, o Edu Duda participando conosco também. Obrigado pela audiência. A Ivani, a Gidelma. Oi, Gidelma. Quem mais? O Donizete Furtado. Nick, manda um abraço. Boa tarde. A Eliana Farias, o Davidson. Davidson, alô pra todos aí na cidade de Lagoa da Canoa. O Fernando Ribeiro em Feira Grande. O Felipe Mozambique. Boa tarde, Nick Maroni. São Felipe aqui de Craibas. Manda um abraço pra todos aí do Alto do Açude. Alô, Alto do Açude, já na chegada da cidade de Craibas. Enfim, o Adriano, o Romário, manda um alô pra mim aqui no bairro Planalto. Grande Romário e sayonara, o Bil José, o Ellison também participando conosco. É muita gente, né? Que bacana. Galera legal, sempre acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. Mas agora, vamos trazer esta reportagem muito bacana do grupo São Tiago, que firma parceria com a Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca e garante descontos para produtores rurais filiados à Facumar. Acompanhe. Unir desenvolvimento econômico sustentável e solidário. Esse é o objetivo do grupo São Tiago, que agora abraça a causa em prol do bem-estar social, garantindo crescimento em parceria com a Federação das Associações Comunitárias do município de Arapiraca. A parceria com a Facumar é uma parceria antiga, uma parceria de mais de 20 anos. E não é fácil trabalhar com o movimento comunitário, mas aí cada diretoria você vai inovando, renovando. E eu enxergo agora que temos a oportunidade muito boa de fazer um trabalho com as comunidades. E aí você, as pessoas às vezes me perguntam assim, mas por quê? Você é político? Você não, eu sou empresário, mas eu preciso de uma comunidade forte e com emprego e com saúde, com educação para poder, eles possam consumir. Então eu tenho esse pensamento que comunidade saudável, comunidade trabalhando, nós não vamos ter problemas nas nossas empresas. Eu tento levar essa ideia junto com os outros empresários e a gente vem conseguindo mudar a consciência de muitas pessoas com relação a isso. Filiados são mais de 120 associações que buscam um diferencial, um auxílio em saúde que não se encontra na comunidade existente. Pacote de produtos na área de saúde, consultas a preço bem razoáveis, medicamentos com preço bem razoáveis, mundo verde hoje que é saúde também, que é alimento saudável e farmacêutica na área de manipulação que é um segmento que está crescendo muito. E cuidar do idoso é cuidar do futuro. E é com essa temática que a parceria Facomar e Grupo Santiago tem tudo para crescer e tomar seu lugar de destaque. A gente está muito feliz, a diretoria, a gente se reuniu no final de semana para falar justamente sobre isso, a importância da parceria da Facomar junto ao Grupo Santiago, ao Grupo CMI, pois a gente tem um grande sonho de trabalhar com uma pessoa com um coração tão grande feito em Santiago. O Grupo Santiago, há muitos anos, a gente vem acompanhando, eu quanto só estava participando das reuniões, eu percebia a vontade do Santiago, do Grupo Santiago em participar nas comunidades, nas zonas rurais para cuidar das pessoas. Hoje a gente vê, graças a Deus, era uma realidade, mas hoje firmamos uma parceria muito importante para tanto a zona rural quanto a zona urbana com os cuidados do Grupo Santiago. E tem cartão que vem saúde integrada, garantia de segurança e satisfação. Eu vim aqui hoje para fazer o relançamento do cartão saúde integração, vocês vão conhecer o produto, que foi feito na gestão anterior, mas falta de sintonia, houve muita falta de sintonia da federação para as associações e a coisa não andou bem. Mas é muito interessante o serviço que nós temos de oferecer para a comunidade, a gente sempre está preocupado em formar preços de serviços médicos, de medicamentos, de alimentos saudáveis, de manipulação que possa chegar ao alcance das pessoas de classe média de baixa renda. Você vê uma coisa assim. Ok, um grande abraço para o Santiago, um grande empreendedor, empresário e empregador também aqui na cidade de Arapiraca. E já já nós iremos conversar com a oftalmologista doutora Jamile Valeriano. Ela vai falar sobre o uso excessivo de telas. Você tem filho pequeno? Muitos pais, eu não sei se o José faz isso, mas muitos pais, para tentar se livrar do filho, dá o celular, o computador, o tablet. É isso, José? Você faz isso, José? Seu filho tem videogame? Não tem videogame. Tem quantos anos ele? Tem 11 anos? Você tem certeza disso? E a menina é 17, né? Muito bem. Daqui a pouco nós iremos conversar com a doutora Jamile. Ela vai trazer informações, orientações também para todos sobre o uso excessivo. Quais são os problemas decorrentes do excesso, né? Você passar o tempo todinho aqui, ó. Nesta posição. E é ruim também para a coluna, cara. E olha, uma operação deflagrada por delegacias distritais e especializadas na capital e região metropolitana prendeu hoje oito pessoas e apreendeu dois menores. A ação mobilizou mais de 80 policiais civis e militares para o cumprimento de mandados expedidos pela justiça. E tem mais, todos os presos estão sendo encaminhados para o complexo de delegacias especializadas, o COD, no bairro de Mangabeiras para a confecção dos procedimentos cabíveis. A ação contou com mais de 80 policiais civis e militares e apoio do grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública para o cumprimento dos mandados judiciais. E detalhe, os presos foram identificados como Lucas Silva do nascimento de 18 anos, José Fernando da Silva Sobral de 30 anos, José Carlos Cavalcante da Silva de 39 anos, Pedro Elias da Silva 30 anos, Erivaldo Nunes do nascimento 19 anos, Wagner de 22 anos, só gente jovem, né? 28 anos o Joel Santos, enfim, vários jovens envolvidos nesta ação, inclusive menores, dois menores entre 13 e 17 anos, estão envolvidos em crimes de homicídios, tentativas de homicídios, roubo e tráfico de drogas e foram levados para o complexo de delegacias especializadas no bairro de Mangabeiras para os procedimentos policiais cabíveis. A polícia também trabalhando. E já já nós iremos trazendo informações para você sobre uma operação desencadeada hoje também lá em Maceió e também na cidade de Marechal Deodoro, onde a polícia prendeu uma corretora de imóveis ela que é suspeita de aplicar golpes na Caixa Econômica Federal. Então, vários crimes, vários crimes, segundo informações, esta mulher é suspeita de ter praticado. Lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, enfim, vários crimes que somando as penas ultrapassam os 30 anos. A gente vai trazer informações para você já já. Mas agora, após reclamação de moradores, a casal recuperou um cano estourado no bairro Cana Fístola aqui na cidade de Arapiraca. Ao retornar ao local, nossa equipe de reportagem se deparou com uma atitude de vândalos que destruíram, né, destruíram o cano. Outra hora, reparado. Imagina só, a população sem água reclamou, acionou a casal que já tem uma dificuldade muito grande, a equipe é muito pequena para fazer todos os reparos e a equipe vai e é deslocada até o local, faltando água, foi lá, resolveu o problema, conteve o vazamento, reparou o cano, foi-se embora, foi embora. De repente, ela é chamada novamente para o mesmo local. Mas como assim? Mas como assim? Se a gente fez o reparo há pouco tempo, o que aconteceu? Vândalos, maloqueiros, gente que não tem o que fazer na vida, desocupados, preguiçosos, fizeram isso aqui. A nossa equipe foi até este local e os detalhes você acompanha agora comigo. Olá, Nick Maroni, estamos aqui na comunidade de Cana Fístula, já na parte do Riacho Seco, na ladeira que dá acesso ao Parque Divina Luz. E como é de praxe, o programa Cidade em Foco quando faz uma prestação de serviço, por exemplo, faltou água em um devido local por conta de um rompimento de um cano. A gente voltar em seguida para ver se o problema foi resolvido e é o que viemos fazer aqui hoje. Lembra que fizemos matéria? Aqui tinha todo um cano exposto da casal com vazamento de água que não tinha mais tamanho. Moral da história, foi consertado. Semana passada, a máquina passou aqui arrumando a estrada, cobriu o cano, tudo bem, nessa parte aqui. No entanto, um pouco mais ali embaixo tem uma situação que nos chamou a atenção na manhã de hoje. José, vem comigo para que a gente possa mostrar. a cerca de 50 metros aproximadamente o que está acontecendo. Bom, aqui neste outro trecho onde estamos chegando agora tem uma situação que foi que eu te falei, justamente chamou a atenção tanto minha como do José e de pessoas que passam aqui na região. Vários carros já pararam, motocicletas, essa parte aqui onde o cano está exposto e você vê um pouco de metralha. Aproveitar um pedaço de concreto para fazer algo que é repugnante. esse cano aqui é da Casal mas ele serve água para a comunidade aqui da região. Agora imaginem só os senhores já a falta de água é quase que constante chega é um dia sim uma semana não. Se alguém não observa isso aqui ia chegar água o desperdício ia acontecer constantemente e a comunidade aqui dessa parte de cima fica sem água por conta desse vandalismo. Tudo bem, o cano está exposto é um problema crônico da Casal com relação à falta de água é. Agora o cidadão para piorar a situação fazer um serviço desse é que entristece a gente é que deixa as pessoas estarrecidas porque é uma covardia uma situação como essa lembrar que tem crianças que tem idosos aqui na comunidade que precisam de água potável para beber para os afazeres domésticos enfim para as necessidades do dia a dia e o resultado é esse aqui a falta de vergonha na cara de quem não tem o que fazer e acontece que o resultado é esse logicamente que a gente apela para que a Casal venha aqui o mais rápido possível para tentar resolver essa situação para na hora que chega a água aqui para a região as pessoas não continuem sofrendo como vem sofrendo constantemente com falta de água e ainda mais com vandalismo e cano quebrado aqui na ladeira do Riacho Seco onde dá acesso à região do Barro Vermelho próximo ao Parque Divina Luz Nick Barone volto com você nos histórios muito bem falta de vergonha assim como o Walter falou falta de respeito e vandalismo e isso é crime é crime se a população souber de quem fez isso entra em contato pelo 181 a sua identidade será mantida em total sigilo infelizmente a casal foi lá fez todos os reparos mas infelizmente deve voltar se não já voltou para reparar novamente para que a água possa realmente voltar às torneiras daquela comunidade e olha a Rodeio Churrascaria conta com os nobres e selecionados cortes de carnes acompanhados de um buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa além disso disponibilizamos também um espaço reservado e climatizado para você receber seus convidados e olha no dia no dia 12 de maio no domingo agora aconteceu um almoço exclusivo para as mães arapiraquenses e de todo a Gréste alagoano então realmente foi um momento muito especial na tela José a Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa além disso disponibilizamos um espaço reservado climatizado para você receber seus convidados e mais a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas doces massas e sanduíches tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável Rodeio Churrascaria e Pizzaria Rodovia L220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária Ok Rodeios Pizzaria e Churrascaria vamos agora falar sobre o que aconteceu ontem em Anapiraca onde a Polícia Civil retomou os trabalhos hoje após ter paralisado as atividades durante todo o dia de ontem a ação movimentou toda a categoria a nível nacional e tem como objetivo chamar a atenção do governo em relação a reforma da Previdência então ontem segura aí ontem muitas pessoas que foram até a Central de Polícia não puderam fazer por exemplo o boletim de ocorrência porque todos os serviços foram paralisados pelo menos segundo informações até as 18 horas e nós enviamos uma equipe de reportagem o Walter Gomes foi até a Central e os detalhes você acompanha a seguir na tela Estamos aqui na Central de Polícia de Arapiraca na tarde desta segunda-feira e o COBRAPOL que é o sindicato a federação do sindicato dos policiais civis de todo o Brasil deliberou na sua última reunião que durante o período da tarde desta segunda-feira aconteceria uma paralisação contra a reforma da Previdência e é lógico aqui no estado de Alagoas o Sindipol que faz parte da Federação Nacional está seguindo esta determinação enfim esta deliberação tanto que aqui na Central de Polícia está tudo parado nenhum boletim de ocorrência está sendo realizado das 14 às 18 horas mas quem vai explicar isso para você telespectador melhor é o Sidney que é do sindicato dos policiais civis do estado de Alagoas do Sindipol o Sidney é uma paralisação justamente buscando um entendimento pressionando o governo federal para que esta reforma da Previdência não seja boa para uns e ruim para outros logicamente sem dúvida boa tarde veja bem aderimos sim a essa decisão da cobra pó que é a nível nacional como nós fazemos parte então estamos participando também dessa paralisação aqui em Arapiraca os serviços vão estar paralisados até às 18 horas não será feito BOs flagrante coisa alguma só a partir das 18 horas retomaremos o nosso trabalho agora com relação às modificações nas leis trabalhistas a questão da aposentadoria dos policiais civis quais os pontos que a federação e tanto os sindicatos estaduais não concordam com o governo federal por exemplo veja bem nós fazemos parte da segurança do estado existe um tratamento diferenciado para uma polícia e para outra o nosso entender é que o tratamento que for dado a militar e as forças armadas a polícia civil e a polícia federal tem que estar nesse bojo então no momento o projeto deixa a gente de lado a polícia civil e dá o tratamento diferenciado são algumas coisas que vai ser mantido para a polícia militar e em detrimento das outras duas vão ser retiradas então são essas coisas que a gente é contra estamos negociando conversando com o governo nós esperamos que ele se sensibilize com essa situação e reveja essa situação hoje no nordeste já existe de estado também que a situação financeira é caótica é preocupante eu vou citar o Rio Grande do Norte o estado de Sergipe já vem atrasando o salário décimo terceiro é parcelado então é uma situação preocupante é difícil é difícil é necessária a reforma porém da forma que ela está sendo implantada implementada ela não vai causar muito prejuízo para as categorias muito bem conversamos então com o Sidney que é do Sindicato dos Policiais Civis do estado de Alagumas do Sindipol atendendo esta reivindicação da Federação dos Policiais Civis a paralisação prossegue até as 18 horas desta segunda-feira logicamente que uma movimentação nacional chamará a atenção do governo e vão sentar para discutir de que forma a reforma da Previdência será aplicada para os policiais civis que não causam prejuízo para esses trabalhadores na segurança pública que são essenciais para o povo brasileiro voltam aos estúdios Ok, muito obrigado Walter Gomes portanto a manifestação que aconteceu ontem nacional em todas as delegacias do Brasil os serviços foram suspensos onde os policiais civis se manifestando contra a reforma e a partir de agora eu converso com a doutora Jamile Valeriano ela que é oftalmologista e vai falar sobre os problemas decorrentes do uso excessivo de telas então você que está em casa agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco você que está enfim ligado e gostaria realmente de acompanhar esta matéria essa entrevista e principalmente se você tem filhos o uso excessivo de telas de computador de celular isso mesmo de o que mais de tablets é isso José dá tempo José dá tempo não chegou o áudio ainda da nossa entrevistada vamos fazer o seguinte então roda o VT da Rodeios Pizzaria e Churrascaria e na sequência a gente já vai trazer essa entrevista com a doutora oftalmologista doutora Jamile Valeriano e vai falar sobre esse assunto que é importantíssimo não sai daí a Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa garantindo uma super velocidade são várias opções de pacote para você escolher a TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos experimente Matriz Rua Professor Domingos Correia número 2008 bairro São Luís ligue 3529 2324 A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa além disso disponibilizamos um espaço reservado climatizado para você receber seus convidados e mais a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas doces massas e sanduíches tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável Rodeio Churrascaria e Pizzaria Rodovia L 220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz mas isso agora é possível com o novo cuscuz flocão fibras coringa ele é rico em fibras que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias de colesterol o que é bom para hipertensos pessoas que querem perder peso e diabéticos flocão fibras coringa o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes e assim a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente a partir de agora essa família abriu sua rede para hackers especialistas em roubar dados através do aparelho pirata instalado em casa eles podem se conectar na sua rede entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes mas enquanto isso canais de graça uhul pirata a operadora de quem quer arrumar problemas fala galera Carlos Machado passando aqui por Arapiraca e eu como um bom carioca fã de açaí olha o que eu encontrei aqui boa açaí só que aqui o açaí é de verdade é açaí purinho mesmo eu recomendo e o que eu achei mais bacana você pode se servir self-service com qualidade produto pasteurizado e eu eu vou de granola com qualidade aqui em Arapiraca e também em Parnamirim boa açaí estamos de volta ao vivo com o nosso programa Cidade em Foco pela TV Ups que é na aldeia e também através das nossas redes sociais e agora vamos portanto conversar com a doutora Jamile Valeriano falando sobre os problemas decorrentes do uso excessivo de telas você que tem seu filho de 4, 5, 3 anos que usa de forma excessiva o celular para tentar entreter seu filho olha aí toma o seu celular boa tarde doutora seja bem vinda boa tarde obrigado pelo convite bom fala pra gente agora principalmente pra quem está em casa sobre os problemas que podem ser provocados diante desse uso excessivo muitas crianças hoje praticamente quando já nascem dois, três meses os pais para tentar entreter a criança já passam o celular o que isso pode provocar na visão com o tempo na criança isso é um problema muito frequente realmente hoje em dia os pais cada vez mais cedo dão às crianças o celular o tablet e isso influencia muito em vários problemas o colares o principal hoje em dia que a OMS está muito preocupada é no aumento no número de miopia nas crianças estima-se que em 2050 metade da população mundial vai ser miope então isso é muita gente já em países como na Ásia já tem mais de 70% da população miope e a gente vê que isso é decorrente do uso cada vez mais frequente e excessivo do uso desses tablets né dos smartphones em geral isso quer dizer isso não quer dizer que uma criança não pode acessar ver o desenho com certeza a gente fala do uso excessivo eles vão ter que ter contato hoje a vida é uma vida é isso né mas é muito cedo e em excesso o ideal seria hoje uma criança uma hora por dia que é muito difícil né a grande maioria passa o dia inteiro né quando não está na escola está no tablet mas o ideal seria uma hora e fazendo intervalos outra coisa que é muito importante hoje que a gente tem cada vez menos é contato com o ambiente externo é estimular a visão de longe a criança fica muito presa em ambientes fechados apartamento casas pequenas não brincam nem em quintal hoje é tudo tv videogame e celular e aí fica só com a visão de perto e isso é que faz o aumento na incidência da miopia agora neste caso seria também uma mudança de hábito porque a criança quando o pai chega para uma criança ou a mãe quando ele diz o seguinte olha você não pode fazer isso mas os pais também estão usando de forma excessiva e indiscriminada excessiva e indiscriminada o uso de tela só trocar aqui o microfone agora sim e enfim os pais também tem que dar exemplo com certeza tem que começar dos pais né assim a gente tem que começar a mudar nossos hábitos para que eles também mudem né assim não se espelhem em nós né mas é complicado assim hoje em dia a gente faz quase que tudo pelo celular né assim de banco compras então a gente tem que dosar né saber limitar dar tempo e como eu disse fazer esses intervalos mesmo você vai deixar a criança um pouquinho mais mas dá uma parada é final de semana você vai liberar um pouco mais faz um intervalo ela tem que sair da frente da tela vai beber uma água fazer um lanche mas não levar o celular junto é interessante o meu filho hoje ele ele pega muito pouco no celular a gente trocou conseguiu realmente ele tem cinco anos conseguiu inserir na na rotina dele a tarde ele estuda e pela manhã ele está com os coleguinhas enfim brincando mas só com atividades lúdicas e é raro né raro mesmo a não ser fim de semana às vezes ele realmente está utilizando ele acompanhando o desenho enfim com o seu celular mas se a gente não estiver no pé não sei se isso pode ser prejudicial a distância do celular influencia muito influencia muito a gente tem eu costumo falar muito isso no consultório você tem que dar uma distância mínima assim o ideal aqui do ângulo de 90 graus do braço é essa distância aqui a tendência é que a criança tende a botar cada vez mais perto do olho elas deitam e põe o celular pertinho e isso é prejudicial sim tem que dar uma distância maior e limitar o tempo e quais são os principais sintomas de repente aquela criança que enfim já vem apresentando aí alguns sintomas quais são esses sintomas e que os pais devem ficar atentos justamente para procurar um profissional olhos vermelhos os olhos irritados lacrimejamento dores de cabeça e a própria dificuldade em ver de longe você vê aquela criança sempre apertando os olhinhos para ver algum objeto mais distante eu sempre aproximando tudo então você já tem que estar em alerta que aquilo pode já ter algum problema visual a criança está com o celular numa distância que é legal bacana que não vai prejudicar a sua visão mas a luz ambiente a falta de luz o excesso de luz também isso pode influenciar? a maioria gostam de ficar na penumbra o ambiente todo desligado diminui às vezes até o brilho do celular um ambiente bem iluminado o brilho também não precisa estar no máximo mas também não diminuir todo o brilho da tela o ideal é um ambiente com boa luz ok então para quem está em casa agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco realmente tem que começar a colocar esses novos hábitos a praticar dentro da sua casa esses novos hábitos talvez a criança não sinta os efeitos nesses próximos 5, 10 anos imediatos mas assim hoje cada vez mais cedo a gente está observando você observa o número de crianças usando óculos hoje é muito grande se a gente for comparar há 10 anos atrás mas nem sempre é imediato não é uma coisa que você vai observar em meses mas ao longo do crescimento da criança você já observa e qualquer sintoma olhos vermelhos lacrimejando procurar um profissional com certeza e como é que faz para procurar a doutora Jamile Valeriana eu atendo hoje no Hospital de Olhos Santa Luzia que é na Avenida Sassi Cunha e na Clínica de Olhos São Lucas que é na Rua Domingos Correia ok parabenizar a doutora porque é um tema muito interessante é muito importante principalmente diante da rotina que nós temos hoje com certeza onde a tecnologia é como se fosse um membro da gente com certeza é difícil fazer esses cortes principalmente em criança mas a gente tem que estar atento mesmo muito bem comecei portanto com a doutora Jamile Valeriano falando sobre uso excessivo de telas essa entrevista ela estará na íntegra após o fim do nosso programa na nossa página da rede social no Facebook a gente volta já já após intervalo não sai daí chifranco sushi bar experimente a melhor comida japonesa aqui é diferente é mais sushi e menos conversa venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade é irresistível se você não quer sair do conforto da sua casa pede no delivery chifranco sushi bar avenida deputada sessicunha bairro itapuã arapiraca ops telecom levando o mundo até você e tudo isso com o poder da fibra óptica tenha na sua casa internet de alta velocidade e tv em alta definição com planos a partir de cento e vinte e nove reais com mais de cento e oito canais em hd ligue trinta e cinco vinte e nove vinte e três vinte e quatro e nove 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 quatro quatro oito 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 meia três e assim o melhor em internet e tv e assim a operadora de tv por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente a partir de agora essa família abriu sua rede para hackers especialistas em roubar dados através do aparelho pirata instalado em casa eles podem se conectar na sua rede entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes mas enquanto isso canais de graça pirata a operadora de quem quer arrumar problemas o musical muito bem estamos de volta com o nosso programa cidade em foco nesta tarde de terça-feira abraçando você que está aí acompanhando ligado por dentro das informações viu aí né você que é pai você que é papai tem seu filho de dois três anos independente da idade e para você entreter se livrar do menino toma aí o celular olha o menino começa chora 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 antigamente era chupeta antigamente era um pirulito hoje não quando a criança está chorando o cara puxa aqui o celular tome a criança para de chorar independente da idade até com três meses é impressionante e a informação não para dentro do nosso programa cidade em foco daqui a pouquinho nós iremos trazer informações nós recebemos agora informações que foi praticado o homicídio aqui na cidade de Arapiraca é isso segundo informações é um jovem de vinte e dois anos já está confirmado José confirmadíssimo um jovem de vinte e dois anos identificado como Cláudio Henrique foi morto no final da manhã de hoje no bairro Mangabeiras no antigo lixão aqui de Arapiraca e olha informações extra-oficiais dão conta de que ele é suspeito de participação em assalto a banco e morte de PM é isso mesmo ele foi encontrado portanto no final da manhã de hoje morto no lixão no antigo lixão aqui na cidade de Arapiraca e segundo informações ele teria participação em assalto a banco e no assassinato de um PM de acordo com as primeiras informações repassadas ao portal já é notícia Cláudio Henrique Bernardo foi executado com aproximadamente quatro tiros segundo fontes não oficiais Cláudio participou do assalto a uma agência bancária em Porto de Pedras que deixou o policial militar morto uma guarnição da polícia militar está no local para a realização dos procedimentos cabíveis autoria e motivação do crime pelo menos são desconhecidas a polícia ainda não tem nenhuma ligação não foi possível fazer uma ligação mas ele é suspeito de ter participação em assalto a banco e também ter assassinato um policial militar e olha a nossa reportagem acompanhou a recuperação de uma moto roubada e com o chassi adulterado na zona rural da cidade de Arapiraca segundo informações tanto o chassi quanto esta motocicleta tinham queixa de roubo então a gente vai trazer agora informações sobre a recuperação desta motocicleta e desse chassi agora aqui no Cidade em Foco acompanhe após uma denúncia anônima para o Copom do terceiro batalhão uma viatura foi deslocada para a região da Vila São Francisco antigo serrote e é claro a equipe da RP4 foi até o local e localizou essa motocicleta YBR 125 cilindradas isso foi o que os populares informou para o Copom mas do mesmo no mesmo local e do lado aqui o chassi de uma CG Honda 150 cilindradas agora vamos lá essa aqui tem queixa de roubo de 2017 só restou isso aqui todas as peças foram certamente para o mercado negro para serem comercializadas infelizmente infelizmente não dá para tapar o sol com a peneira e isso é uma realidade aqui na capital do Agreste já a YBR foi roubada já agora no ano de 2019 queixa de roubo estava guardada dentro do mato só que a gente percebe que tem mato aqui isso dando indícios de que a moto foi colocada lá recentemente tinha folhas de mato aqui de galhos a gente percebe aqui na chamada balança do chassi aqui que a moto rodou recentemente e quem estava rodando com essa moto fazia os catas como a galera fala na gíria ou seja metendo bronca por aí roubo de celular assalto e etc e levando certamente a moto para essa região de mata próximo ao serrote e os militares da Rádio Patrulha 4 encontraram no local documentos aqui CPF título de eleitor carteira de habilitação RG e logicamente espera-se que a partir da apreensão a recuperação da motocicleta o dono possa ser encontrado e o bem devolvido mas é desta forma meu amigo e minha amiga quem anda de motocicleta aqui em Arapiraca sabe muito bem que a qualquer momento pode passar por uma situação como essa e locais para esconderijo de moto e de carro que são roubados aqui na cidade é o que não falta e como os elementos agora sabem que geralmente as motos tem rastreador faz o roubo e nunca deixa numa residência ou no local de fácil acesso para a polícia sempre no local de mata sempre no local de difícil acesso e para depois ir buscar ou recuperar o bem que foi furtado de homens e mulheres que trabalham e que lógico perdem os seus pertences para a malandragem de forma muito fácil mesmo com um trabalho incersante tanto da polícia civil como da polícia militar aqui na região agreste do estado de Alagoas mas que bom por isso que é importante você ligar para o disco de denúncia seu nome não será revelado você não não será de forma nenhuma a sua identidade exposta e você está ajudando a polícia a recuperar motos roubadas a identificar indivíduos que cometam crimes aqui na nossa região por isso que é mais do que nunca você ligar para o copom do terceiro batalhão você ligar para o disco de denúncia e informar esse tipo de situação aí na sua região e não se esqueça que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo com imagens de José da Silva aqui da central de polícia de Arapiraca roubo de moto registrado reportagem Walter Gomes ok parabenizar mais uma vez o trabalho da polícia mais uma motocicleta recuperada aqui na cidade de Arapiraca então se você conhece o dono conhece alguém que tenha tido sua moto subtraída então ela está lá na central de polícia da marca Yamaha não é isso? Yamaha portanto essa moto foi recuperada em uma incursão da polícia e olha a nossa equipe já está em direção ao lixão antigo lixão aqui de Arapiraca foi encontrado o corpo de um jovem de 22 anos identificado como Cláudio Henrique ele foi encontrado morto no final da manhã de hoje segundo informações ele é suspeito de ter participação em assaltos a bancos e também na morte de um policial militar ele foi morto no final da manhã de hoje não sabemos se a sua morte esse crime tem alguma ligação com os crimes praticados pelo menos que ele é suspeito de ter praticado a gente vai trazer daqui a pouquinho e a associação de moradores do conjunto Brisa do Lago em Arapiraca solicitou a interdição de uma graxaria que funciona dentro da Frigo Vale e segundo o presidente da associação de desenvolvimento comunitário pastor Marcelo Ramos informou a imprensa arapiraquense que as quase 3 mil famílias que residem naquela região reclamam do mau cheiro e da poluição ao meio ambiente eles ameaçam ir às ruas em protesto segundo o pastor e líder comunitário a poluição aérea causada pela empresa Campo do Gado que funciona dentro do frigorífico Frigo Vale são insustentáveis na semana passada o IMA interditou a graxaria por outro lado a assessoria da agência de desenvolvimento agropecuário de Alagoas Adeel informou ontem que não foi autora do fechamento da empresa Campo do Gado ocorrido na última sexta-feira em nota a assessoria afirmou que a agência apenas fez autuação do empreendimento em virtude de ausência de registro do serviço de inspeção estadual sobre as reivindicações dos moradores do despacho que o liberou que liberou o funcionamento da subsidiária o juiz Giovanni Jatubá fez duras críticas a forma como se executou a operação de fiscalização pela Adeal e IMA segundo o magistrado os órgãos estaduais procederam a fiscalização não encontrando nenhuma irregularidade e mesmo assim lacraram o local para legalizar o procedimento ilícito eles recorreram a um boletim de ocorrência lavrado pela autoria de policial cujo texto do próprio documento afirma que houve crime ambiental no entanto não houve meio empregado afirmou no documento e ontem aconteceu uma audiência uma audiência pública aqui na cidade de Arapiraca com a participação da defensoria pública dos representantes dos moradores do Brisa do Lago também participaram desta audiência representantes da empresa Frigo Vale para discutir principalmente os problemas da emissão de Odô onde boa parte da população dos moradores do Brisa do Lago não aguentam mais alguns dias está tranquilo estão tranquilos no entanto outros dias o mau cheiro na fedentina é insuportável é insuportável e os moradores questionaram inclusive a ausência do o IMA em uma audiência tão importante para definir para discutir esse problema que a população vai enfrentando infelizmente nenhum integrante do IMA participou desta desta audiência no entanto a juíza doutora Clarice desde ontem proferiu que e deu um prazo aliás de 72 horas para o Instituto do Meio Ambiente para dar esclarecimentos sobre o fato então o fato é já que o IMA não participou dessa audiência que seria importantíssima para discutir com a população com as autoridades mas enfim no final da história quem sofre realmente é o morador aquele cidadão imagina só você acordar vai tomar o café da manhã e aquela fedentina um mau cheiro insuportável lá no Bresa do Lago nós estamos aqui na expectativa principalmente os moradores para que o problema seja resolvido de uma vez por todas e essa falta de respeito que é uma falta de respeito minha gente uma falta de respeito você está na sua casa e vem aquele mau cheiro horrível crianças vomitando com problemas você não tem nem como se alimentar direito então lamentável esperamos que realmente esse problema seja solucionado e as autoridades elas possam realmente tomar as devidas providências e também participaram dessa audiência ontem representantes da prefeitura de Arapiraca E a Polícia Federal em Alagoas deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje a Operação Facetas para dar cumprimento a cinco mandados judiciais de busca e apreensão o mandado de prisão preventiva além do sequestro de bens móveis e imóveis expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal em Alagoas nos municípios de Maceió e também na cidade de Marechal Deodoro segundo a assessoria de comunicação da PF a suspeita detida atua na função de corretora de imóveis iniciadas em 2017 as investigações versam sobre condutas criminosas que lesionaram patrimônio da Caixa Econômica Federal as quais teriam configurado os crimes de falsificação de documento público e lavagem de dinheiro portanto foi presa esta mulher que não teve a identidade revelada segundo informações é uma corretora de imóveis e o montante passa do meio milhão muita grana envolvida nessa história onde falsificou documentos enfim então lavagem de dinheiro uma série de crimes onde a Polícia Federal estava investigando e hoje pela manhã deflagrou esta operação tanto em Maceió quanto na cidade de Marechal Deodoro vamos agora com a previsão do tempo para amanhã amanhã em Arapiraca vamos lá vamos lá vamos lá temperatura mínima 21 máxima de 31 hoje estava frio cedinho acordo 4 e meia da manhã o José o Pirulito acorda que horas tu sabe 5 e 40 muito bem e o Pinheiro para trabalhar 8 e 20 o Pinheiro é porque da casa dele para cá são 10 minutos ele disse 8 e meia chega aí não foi hoje ele acorda 8 horas meu irmão faça isso não acorda cedo eu sei rapaz que você tem mas faça isso não vamos então para estou brincando viu Pinheiro você está no meu coração aqui Pinheirinho está aqui você mora no meu coração está parte o terno aqui divide o espaço do lado de fora só na região virtual do coração vamos então para a cidade de Coruripe 24 é a mínima máxima de 31 pode chover lá em Coruripe vai curtir uma prainha relaxe mas se chover não vai ser tão intensa não em Palmeiras dos Índios 22 é a mínima máxima de 30 acabou 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 agora são 13 horas e 39 minutos em Arapiraca muito obrigado a você pela audiência tenham todos uma ótima tarde amanhã estaremos aqui mais uma vez às 12h30 com mais um programa especialmente para você de Arapiraca do Agreste de Alagoas enfim aonde quer que você esteja acompanhando o nosso programa beijo no seu coração um grande abraço eu vou aqui ao centro viu José você sabia que aqui são 3 torres lá do Residencial Espaço e já tem uma nova então vamos mudar o fundo aqui vamos mudar esse fundo aqui já está é rapaz tem alguns prédios aqui próximo deixa eu ver aqui desse lado aqui José a Uneal a Universidade Estadual de Alagoas fica aonde pronto isso aqui já é um edifício também a Uneal é aqui mais ou menos aqui enfim Arapiraca crescendo graças a Deus muito bem grande abraço obrigado pela audiência tchau tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti